Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você ativar o tema escuro lá dentro do Twitter Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o Twitter aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a minha foto de perfil, fica do lado superior esquerdo Vem até configurações e privacidade e aqui dentro vou procurar pela opção de acessibilidade, exibição e idiomas Logo após isso procuro por exibição, aperto em cima dessa função, logo em seguida aqui vai ter exibir, terá modo escuro, você aperta em cima E logo após isso também já vai ter algumas opções, entre elas vai ter a opção de ativado, você aperta em ativado Logo em seguida já vai estar ativando o modo escuro aqui dentro do seu aplicativo do Twitter Então é uma função e uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE E aí